Blue Chips. O que são? Onde vivem? Do que se alimentam? Hoje, no Genial Responde. Vou direto ao ponto. Mas antes, só quero te pedir rapidinho para se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo. Blue Chips é um termo usado para representar as ações de primeira linha, ou seja, ações de grandes empresas negociadas na Bolsa. Como tem um valor maior de mercado, esses papéis costumam ter também maior liquidez, já que são muito buscados pelos investidores. As empresas com ações classificadas como Blue Chips estão bem posicionadas e com uma situação financeira mais consolidada. O termo teve origem nos cassinos, onde as fichas azuis, Blue Chips, em inglês, são as mais valiosas e importantes. Mas isso é só uma curiosidade, já que nos investimentos não deve ser levado ao pé da letra. Em geral, as Blue Chips representam empresas com boa geração de caixa e capacidade de distribuição de lucros, como dividendos, além daquelas com boa governança corporativa e uma relação consolidada com seus acionistas. Não existe uma lista oficial de Blue Chips. A classificação dessas ações surge a partir de um consenso no mercado. Ou seja, nenhuma instituição define quem entra ou sai dessa posição. No Brasil, o índice Bovespa, que é o principal indicador de desempenho das ações na B3, reúne muitas Blue Chips. Petrobras, Vale, Ambev e Gerdau são alguns exemplos de companhias que costumam ser vistas dessa forma. Lá fora, temos o Walmart, Coca-Cola e Unilever. Agora que você já entendeu o que são as Blue Chips, está mais preparado para começar a investir na Bolsa. Quer uma dica? Abra sua conta na Genial! Temos um time de assessores preparados para te ajudar nessa jornada. Além disso, compartilhe esse vídeo com um amigo que ainda tem dúvidas sobre o assunto. Até a próxima!